Medical, agora a urgência tem qualidade em atendimento, pronto-socorro especializado e católica do Tocantins, compromisso com a educação e a vida. Olá, boa tarde, bem-vindo ao J1 deste sábado que traz o assassinato do ex-jogador do Interporto. Ele foi morto a tiros durante uma festa em Porto Nacional. Em Araguaína, imagens impressionantes do acidente envolvendo um menino que é esmagado pelo carro contra o muro e sobreviveu à batida. Todo mundo que vê o vídeo fala que meu neto viveu novamente. Na capital, câmeras de segurança mostram um furto a uma farmácia. E o alerta para os moradores ribeirinhos com a cheia do Rio Tocantins. A campanha da fraternidade chama a atenção para os problemas sociais e a falta de políticas públicas. No quadro é o bicho, os animais que exigem animação e disposição dos donos. No programão, as dicas do fim de semana com direito a estréia no cinema e comédia no teatro. Então, chega mais que essa edição está só começando. Um acidente de trânsito envolvendo uma criança em Araguaína chamou a atenção esta semana. O menino foi atingido por um carro e tudo foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens são impressionantes e o mais surpreendente é que ele sobreviveu à batida. Todo mundo.